Música Então pra você que está me acompanhando aqui, a Benedita Chate tem aqui um depoimento pra falar do Pet Valley. Como é que foi o serviço, o que você achou Benedita? O serviço foi de primeiro mundo, maravilhoso. Foi lindo e emocionante. O serviço deles aqui é excelente, principalmente do Tiago aqui que nos acompanhou o tempo todo, maravilhoso. E eu fiquei, além de estar triste por ter perdido a minha filhinha, a minha cachorrinha de 17 anos, ao mesmo tempo eu fiquei feliz pelo lugar que ela veio. O velório foi maravilhoso, a cremação. Eu guardei isso, tenho guardado no meu coração. Quem tiver um cachorrinho de estimação e falecer, infelizmente que eles vão falecer, né? Primeiro que a gente, que a vida deles é muito curta. Tragam pra cá, tragam pra cá que vocês... Eu tenho a minha, a cinza dela está comigo, guardo até hoje. Quando eu for, ela vai estar me esperando. Música Mais um evento da Pet Valley? Mais um evento da Pet Valley aí, né? Essa celebração é dia de São Francisco, né? Então, todo mundo que... Quem já perdeu o Pet, está vindo aqui fazer uma homenagem hoje pro Pet. Qual que é o endereço aqui do Climatório? Rodovia Nilo Máximo, número 4584, Jacareí, Santo Antônio da Boa Vista, Ricardo. E pra quem estiver assistindo na NET, quiser prestar aqui uma homenagem ou fazer um serviço, qual é o contato, dia e horário? É o 0800-771-1398, né? O expediente é 24 horas, então durante qualquer horário pode ligar que vai ter um atendente pra estar atendendo nessa hora difícil, né? Que é da perda do Pet. Aqui do meu lado, Dona Rosângela, e Dona Rosângela, o que a senhora pode dizer do serviço aqui da Pet Valley? Ai, é mil, viu? É muito bom. Enfim, apareceu alguém que pensa nos animalzinhos, que a gente estima tanto, tem tanto amor, e não sabia o que poderia ser feito com eles antes de existir a Pet Valley. Agora não, agora eles tratam com todo respeito, com todo carinho, fazem a cremação. É divino o trabalho deles. Eles estão de parabéns. Tiago, com relação à Pet Valley, você também pode falar um pouquinho dos serviços do que a Pet Valley oferece? Sim, é um trabalho fenomenal, né? A Pet Valley, com não só a intenção, ela tem também a participação ambiental, né? Não só com a família, mas com os proprietários e seus animais de estimação, que é a parte preventiva e a parte após óbito, né? Que é uma parte muito democrática, se dizendo, e homenagem, né? Quem fez, quem tem o nosso produto, sabe da importância que é adquirindo ele em si. Para você que está acompanhando a NET Cidade, estou ao lado aqui da Fernanda Abreu, da Pet Valley. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo jóia. Que trabalho bonito que a Pet Valley vem fazendo nesses últimos anos, hein? Obrigada. A gente realmente fica feliz em poder prestar essa homenagem para os animais, né? Que é o que a Pet Valley gosta de fazer, que é dar realmente esse carinho para os pets. Eu quero falar que com muito carinho da Pet Valley, eu que já usei o serviço, tenho vários animaizinhos. Um dos meus filhinhos partiu e a Pet Valley fez um grande trabalho de excelência na cremação, na urna. E eu quero te agradecer aqui na televisão, viu, Fernanda? A sua equipe foi, assim, de extrema de excelência. Os meninos e as meninas são muito carinhosos. Que bacana, a gente fica feliz, porque é o que, de fato, a gente espera que o cliente fique. Ele consiga retribuir para o pet todo esse carinho que o pet deu para ele a vida toda. E hoje, aqui, nós estamos fazendo uma homenagem com os balões branco da Pet Valley, com o nome dos cãezinhos. Eu já coloquei aqui os meus, inclusive o da Nina. E eles vão para o céu agora. Sim, estão lá, ao lado de Deus. É bem emocionante, né? Sim, é muito emocionante. É a primeira vez que a gente faz esse encontro, mas foi bem bacana, foi bem emocionante. Ver todo mundo reunido, né, fazendo essa homenagem para os animaizinhos. Para você que chegou agora no canal, nós estamos aqui na Pet Valley, em Jacareí. O endereço já vai passando aqui no vídeo. Onde você pode ter uma excelência em serviço de cremação do seu animalzinho. Você não tinha onde levá-lo, agora já tem para dar o último adeus. Então, quem quiser fazer contato, Fernanda, qual o telefone? O telefone vai passar aí no vídeo para vocês. Pode ligar, a gente vai ter o maior prazer em atendê-lo. Isso, 24 horas. É o 0800-771-1398. 0800-771-1398. Pet Valley. 24 horas, né? Ou pelo site também, né? Campo ValePet.com.br E hoje, nós estamos passando aqui essa reportagem. Foi do dia de São Francisco de Assis. O santo que conheceu a ecologia, que conheceu os animais, amigo de Deus. E nós estamos hoje aqui na Pet Valley, simbolizando que houve uma bênção especial. E também teve a bênção dos animais. E a homenagem de muitos que estão aqui, que já precisaram do serviço, né? E deram o seu último adeus novamente. Exatamente. Assim como você, a gente queria proporcionar aos nossos clientes essa oportunidade de homenagem com o seu pet. Então, você que está assistindo, faça já o seu plano da Pet Valley. A Pet Valley que veio fazer a diferença na região metropolitana do Vale do Paraíba, com o serviço de cremação do seu melhor amigo. É um serviço, assim, que não tinha até na região. A Pet Valley saiu em primeiro, né? Exatamente. Nós somos os primeiros aqui da região. É o único crematório de animais da região. E a gente tem vindo fazendo isso com muito carinho. A gente já tem o know-how no atendimento de serviços funeral humano. E agora a gente vem inovando também para você poder homenagear o seu pet. Então, Fernanda, eu quero te agradecer por tudo. E em momentos alegres que estamos juntos. E também nos tristes dos nossos amigos, dos nossos melhores amigos quando eles partem. Fernanda, parabéns pelo carinho que a sua equipe tem com todos aqui. E eu quero recomendar para você que está assistindo esse filme, seja você também um cliente da Pet Valley. Sim, nós agradecemos também você a confiança que teve, né? Nós podemos também te dar a oportunidade de homenagear o seu animalzinho. Obrigada. Para você que está aí curtindo o programa do Ricardo Souza, vem também conhecer a Pet Valley. Eu também estou aqui ao lado do Oscar Camargo. Oscar, o que você pode falar da Pet Valley? Olha, eu tive uma oportunidade de conhecer o pessoal através de uma clínica onde foi internada a minha princesinha. E infelizmente ela veio a falecer. E quando foi, eu conheci, eu fui indicado para o Tiago. Fui bem atendido, estou satisfeito com o trabalho que foi feito. Não tenho, só tenho a elogiar esse pessoal. Só mesmo agora essa última homenagem que nós estamos prestando aqui. Eu também perdi a minha filhinha, a Nina. E hoje aqui reunido todo mundo fazendo a sua homenagem. Muito bonito. Eu perdi a minha filhinha já há 30 dias. Uma outra já há 4 meses. Então esse ano está um ano de perda. E vamos ter que renovar o plantel. Porque a gente não fica sem esses cãezinhos. Tá certo. Nós temos uma participação em São Paulo numa ONG, cuida de animais abandonados. E lá são 700 cachorros sem gatos. Se o senhor quiser passar o contato da ONG aqui na televisão, fica à vontade. Abrigo Salas. Tem o site? Tem o site, abrigo Salas. Entrar no site, abrigo Salas, vai ver lá a quantidade em São Roque. Tem a quantidade de animais que o pessoal joga por cima do muro. E a gente procura ajudar os mantenedores a cuidar desses animais. É uma tarefa difícil porque é muito caro, né? Para você ter uma ideia, o gasto mensal com alimentação gira em torno de 30 mil reais. Poxa vida, que trabalho, hein? Então o negócio é muito grande. Bom, quero desejar para a sua entidade, sua ONG, tudo de bom. Que você tenha apoio. E o programa está de portas abertas aqui, a NET, tá bom? E sucesso para você, meu amigo. Obrigadão. Fique com Deus. E você que está assistindo essa nossa reportagem, nós estamos aqui no Pet Valley, hoje, aqui com os nossos melhores amigos. E você que está assistindo, seja um cliente também, seja um parceiro, procure saber. Tá bom? O telefone da Pet Valley vai passando aqui no vídeo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto